Sou Vânia Andrade, escritora de literatura infantil e professora da rede municipal de São Vicente. Atualmente, leciono em uma turma de quinto ano do Ensino Fundamental 1. Eu sou muito intensa e amo viver todas as oportunidades que a vida me oferece. Enquanto professora, procuro fazer com que essa empolgação chegue aos meus alunos, seja elaborando junto com eles uma dinâmica ou um poema. Inclusive, foi em um projeto de leitura escrita com alunos que nasceu meu primeiro livro publicado. Agora, nas aulas remotas, eu procuro focar nos recursos que temos disponíveis, como por exemplo, inscrevê-los nas Olimpíadas de Língua Portuguesa ou ainda trabalhar a produção de texto a partir de brincadeiras, como meu mestre mandou utilizando determinados objetos encontrados em casa para dar continuidade à produção. E, recentemente, participei de um festival de contação de histórias no qual houve engajamento não só dos alunos, mas dos seus familiares, professores, equipe da escola e professores. Enfim, eu procuro sempre me envolver com as outras pessoas de forma positiva, alegre e afirmativa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto